PÍLULAS DE SABEDORIA Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés dos Santos e hoje vamos contribuir para o Pílulas de Sabedoria falando sobre o materialismo. O materialismo é esta filosofia que a doutrina espírita tem por objetivo destruir, porque com o materialismo nós vivenciamos estados extremos, exacerbados da vida, nos desvirtuando da condição de que somos todos espíritos. Então, em nome do materialismo, o homem deflagra a guerra contra outra nação, provoca a violência e se estabelece como supremo em relação aos seus semelhantes, desrespeitando as pessoas, vivendo para as sensações, vivendo para os abusos de toda sorte. Então, é preciso nos conscientizarmos de que viver exclusivamente para os sentidos físicos da matéria estabelecem todas as consequências degradantes para nós indivíduos e na coletividade. Com o materialismo criamos a miséria, com o materialismo estabelecemos a escravidão, a ideia de usurpar as vidas alheias, não temos respeito de uns para com os outros, fazemos distinção, criamos o racismo, criamos o estado de penúria, de miséria, de infelicidade em nós mesmos, porque criamos necessidades de necessidades. E vamos estabelecendo, então, um estado anormal em relação à própria essência. Então, o espiritismo tem por objetivo destruir o materialismo, ensinando-nos que somos todos espíritos, que preexistimos à existência do corpo físico como espíritos e sobreviveremos após a decrepitude do corpo físico. A vida é imortal para o espírito. A vida prossegue mais além. A vida de espírito nos convida a nos educarmos, a vivenciarmos os valores cristãos no Evangelho de Jesus, para estabelecermos, então, a plenitude dentro de nós, afastarmos as ideias de infelicidade, de desditas e de sofrimentos. Toda dor, toda estrutura de penura que vivenciamos reside num grau de materialismo que nós estabelecemos para nós mesmos. Então, busquemos a vida imortal, a vida do bem, do amor com Jesus, para não nos permitirmos a essas limitações das sensações. Muita paz para todos.